Eu acho que as pessoas não estão preocupadas com perceber a inovação, nem a transformação digital, nem toda esta buzzword soup, não é? Que nós estamos habituados e que se calhar ajuda as pessoas na área das vendas a explicar o que é que vende. Mas as pessoas na prática, eu acho, nem pensam nisto. As pessoas querem coisas que lhes criem, que lhes ajudem a viver melhor, que lhes proporcionem melhores experiências e que resolvam problemas de melhor forma. Alguém dizia, outro dia, não me recordo quem, que, ultimately, eu já penso em inglês, é complicado. Inovação significa, a verdadeira inovação é aquela que muda o comportamento humano. E se levarmos isto para o exemplo da, começámos a esta cola a falar em Apple, quando vieram estes iPhones, houve um comportamento humano que mudou, mudou o que foi. Nós usávamos um teclado físico ou uma canetinha para enviar mensagens e passámos a usar o dedo para enviar mensagens, para mudar de uma janela para a outra. Houve um comportamento humano que foi mudado. Podemos considerar isso uma inovação. Agora, quando compraste o iPhone e pensaste, epá, isto é uma grande inovação, se fores alguém de tecnologia, se calhar sim. No geral, acho que ninguém pensou nisso. Alguém pensou, olha que bom, isto é muito mais rápido, sabe muito melhor e já agora é um acessório de moda. Portanto, ultimamente isto é inovação e acho que as pessoas, uma inovação é inovação quando é aceito pelas pessoas. Ou seja, vamos à definição pura de inovação. O que é que é inovação? A minha definição favorita é algo novo e que acrescenta valor. Nós temos muita invenção. Invenção é uma coisa nova, nem sempre acrescenta valor. Temos muitos exemplos de invenções que foram fantásticas, como dizia de engenharia. Exemplo, em Portugal, o porta-moedas multibranco é uma coisa com 20 anos, penso eu. Não foi uma inovação, porque não houve adoção. Portanto, ainda verdadeiro, é difícil a parte da invenção, quando falamos em descobrir a última coisa com binanas que já existem, é ainda mais difícil mudar o tal comportamento humano para que aquilo que nós inventámos passe a ser usado por todas as pessoas. E este é que é o verdadeiro desafio. Isto obriga a parte da engenharia e à parte de ciências sociais, perceber como é que o cérebro funciona e é por isso que é cada vez mais comum termos investimento na área do design thinking, onde muitos dos profissionais dessa área vieram da psicologia. O que é ainda pouco comum é termos as equipas multidisciplinares, ou cross-functional, em que de facto temos os engenheiros com as pessoas de design thinking, de design, na parte de design, a trabalhar para encontrar o problema certo que deve ser resolvido, percebendo como é que os humanos funcionam, interagem e pensam, e depois fazer a ponte com a engenharia para a construção. Eu já trabalhei e vivi em três países. Vivi na Irlanda, vivi no Reino Unido, e agora vivo entre o Reino Unido, vivo entre Londres e Lisboa. E quando saí, tinha um conjunto de conceitos relativamente aos portugueses e descobri que de facto nós somos todos muito mais parecidos do que aquilo que julgamos. Se calhar os europeus são parecidos, terei de viver na China para perceber-se do outro lado. Nós somos muito parecidos. E o que eu encontro é um conjunto de empresas que está desenhada com um sistema de incentivos focado em fazer bem aquilo que é o core business da empresa. Ou seja, as pessoas não têm um incentivo para melhorar radicalmente a forma de trabalhar e não têm um incentivo para a criatividade. E isto não é provavelmente errado. Porquê? Porque a minha empresa existe, faz bem alguma coisa. Ou seja, sabe fazer alguma coisa. Ora, sabe que os passos estão identificados. Aqueles passos têm que ser feitos. Ou seja, eu sei qual é o problema que eu estou a resolver e qual é a solução para resolver. Qual é que é o problema? É que quando uma empresa tem um sistema de incentivos só para fazer bem aquilo que eu já sei fazer e não explora o futuro, ou seja, uma melhoria radical, disruptiva. O que é que é disruptiva? É que cria um novo mercado, fim do dia. Que resolva um problema de melhor forma. Ok? Exemplo do iPhone. Eu usava o dedo, era bom quando enviar mensagens, era o pronto. Nós hoje fazemos muito mais do que isso. Tiramos fotos, fazemos vídeos. O teclado não era suficiente e apareceu essa inovação. Portanto, aquilo que eu descobri que a Tenevada como no Reino Unido é que, de facto, as médias grandes empresas em particular têm um conjunto de gestores que são pagos precisamente para não correr riscos. E eles bem protegem-o. Bem, essa ideia é gira, para não nem pensar, não vais pôr isso aqui na linha de produção. E nós agora nas colos percebemos que, de facto, este pensamento da revolução industrial é ponta 100, está enraizado. Porquê? Porque as pessoas que estão em Inglaterra, e no Reino Unido, e na Irlanda, quando querem falar de um assunto, não estava da agenda, dizem let's take that offline. E é offline porque é da lógica da linha de produção. Não, não, isso. Porque a linha de produção não pode parar. Let's take that offline. Portanto, não há espaço para a criatividade nem para a inovação. Porquê? Porque não há incentivo. E é complicado, era o que eu falava no outro vídeo, porque o shareholder quer resultado já, depois o CEO não tem coragem às vezes para contrariar o shareholder. O que estamos a assistir é exemplos de novos tipos de líderes. Antigamente liamos a Jack Wells, General Electric, muitas invenções, muitas patentes, minorias radicais na área de recursos humanos. E hoje começamos a ler Elon Musk, começamos a ler Jeff Bezos, e pelo meio lemos do Dex, não é? Aliás, agora lemos a tia Navella, ok? Uma das first trillion dollar companies. O que é que eles têm em comum? Eles são capazes de ter a parte de excelência operacional que resolveu o problema de hoje muito bem, de forma eficiente e eficaz, e são capazes de inventar o futuro. E este líder ambidestro, que toma conta de hoje, e inventa o futuro, e faz um sistema de incentivos que permite balancear o hoje com o tomorrow and beyond, é o tipo de gestor e de líder que nós precisamos, ao mais alto nível e mais cá para baixo. Mas ainda temos muito poucos, porque o sistema de ensino também não está preparado para isto, está preparado para a otimização, 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 que é o exploit. Não está preparado para o explore, que é a parte da criatividade, e este explore e exploit é fundamental para a sobrevivência da empresa. E eu até ponho de outra forma às vezes mais radical, que é um gestor que não faz este explore e exploit não é ético, porque ele está a condenar a empresa à extinção, é uma questão de tempo, está a condenar postos de trabalho que ele só pensa na eficiência. Nós não somos robôs, não somos honestos, não temos de ser criativos, temos de brincar, temos de pensar no futuro. E o que temos agora é um conjunto de técnicas que estão a aparecer aí quase como um teatro de inovação, que é os Legos, o Cheryl Play, os Post-its e não sei o quê. Mas ainda é visto com um sorriso. Ah, é giro e tal. Porque não está enraizado, não há uma cultura de inovação, não há uma cultura de exploração do futuro enquanto tratamos do presente. E esse eu acho que é o maior desafio das empresas. E reparem, não vou ler em startup, porque as startups estão muito otimizadas na exploração, que são ótimas a explorar e criativos e mudam o capítulo, são aquele gato super rápido, não é? Por isso têm problemas de gestão. Tu tens é que conseguir trazer estas técnicas do mundo das startups para as empresas. E as técnicas das empresas para o mundo das startups, porque as startups depois são mal geridas na maior parte dos casos. E este é que é o desafio. O próprio sistema de ensino é baseado na lógica da linha de montagem, não é? O produto acaba de ser a pessoa, entra ali, é formatado, tal, 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 sai, todos sempre estados por igual. A questão é que nós hoje ainda falamos no Taylor, porque de facto foi um marco histórico, quando devíamos falar mais no Jobs. E ainda vemos o Jobs se calhar como na altura vinha o Taylor, como um louco, não é? E se calhar daqui a 50 anos já se fala do Jobs como o Taylor dos tempos modernos. eu acho que quando nós somos próximos de alguém não lhe damos muito valor. Quando ela morre começamos a dar mais valor e ao final de alguns anos é que teve, epá, aquele tipo de pacto foi fantástico. Eu acho que aí está a acontecer, mas eu também vejo muito estouro, mid-level em particular, as pessoas leem, começam a ler estes livros, começam a ver essas empresas, começam a juntar-se também a scale-ups, que já são empresas na prática estabelecidas e isso gradualmente está a mudar. Se me perguntar se está a mudar o ritmo certo, não está. Eu acho que a Covid, em plenitude é Covid, não é? O Covid-19 veio dar um soco no estômago a muita gente. Veja-se a restauração, que acho que é um exemplo que eu também dei no outro, os grandes empresários da restauração abriram mais restaurantes. Onde é que está aqui a inovação? O look and feel? Sim, de facto, o Amazónico, por exemplo, é giríssimo em Londres e em Madrid, o Biden, não sei o que. Look and feel, o produto em si, mas é um restaurante. Quando? Se calhar que deviam ter pensado é não, 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 não ponho tudo no mesmo horizonte de inovação, que chamamos isto de horizonte 1, que é aquilo que eu já sei fazer e fazer bem. Eu tenho de explorar uma coisa diferente na área da restauração. E estavam a aparecer as Ghost Kitchen e já não me guardo o ar do outro, não. Ora, no Múnica eu faço mais encomendas, tendencialmente faço mais por deliviar o barilho e o lobo. Se calhar não precisa ter um restaurante como eu conhecia, precisa ter uma cozinha. E essa cozinha até pode servir várias marcas. E já agora eu vou pôr as cozinhas com base em dados porque eu sei onde é que as pessoas pedem. Ora, se pedem mais naquela zona é ali que eu tenho que ter uma cozinha ou até uma cozinha móvel que pode servir consoante a mais pedidos no sítio ou não. Mas as pessoas ainda põem tudo na ótica de inovação nutrimental, que é vou melhorar um bocadinho que eu já sei. Seja no look and feel, seja numa infusão, seja numa bebida, em vez de pensar não, vamos reinventar a restauração. Porque nós não estamos preparados para nos sentirmos confortáveis com a incerteza. Então repetimos aquilo que já sabemos fazer. Não está errado. Tu tens de repetir o que já sabes fazer porque é o que paga as contas. Mas tens de pôr uma porcentagem desse tempo e desse dinheiro para ir aí para o desconforto descobrir a próxima coisa que aí vem. Agora o que é que vai acontecer? Vais aprender muito com os erros. E lá está. A nossa educação também não nos preparou para celebrar o erro. Nas empresas é comum dizer se não me venhas que não tragas problemas traz-me soluções. Isto é certíssimo na ótica do mundo em que eu saio a equação para chegar ao resultado, não é? É erradíssimo na lógica do método científico que é eu não sei qual é a resposta tem que ir a procurar olha, falhou ótimo, aprendi isto não funciona mas agora com as vacinas acho que o Bill Gates patrocinou vários laboratórios em simultâneo porque ele sabe que tem mesmo que ter vários testes de tentativa e erro até encontrar qual é que é a vacina correta. Tem que ser igual nas empresas mas os laboratórios de inovação que aí vemos ainda são muito incipientes não estão ligados só para a visa sem empresa não são respeitados porque a inovação empresarial ainda não é compreendida excepto a inovação incremental Toyota, Production Systems Japão pequenas melhorias é o oposto com os outros dias pequenas melhorias não traduziram a vela na eletricidade foi algo mais radical não foi? E é isso que tens que ter é um portfólio de pequenas melhorias pode ir a dia certo? eficiência ou kaizen pequenas melhorias diariamente vão produzir resultados bons e depois tens que ter um pouco mais de Clayton Christiansen que é quem definiu o tema e o que é inovação disruptiva e inovação disruptiva é algo que pode vir a criar um novo mercado um mercado que não existia exemplo o iPhone com o App Store é antes hoje é fácil explicar a App Store antes da App Store era difícil explicar a App Store de repente vendes software por um euro quando antigamente se vendia cidadavos por mil euros a dois mil e três mil euros isto é disruptivo criou um novo mercado e às vezes a criar um novo mercado acabas com um mercado antigo com uma cadeia de valor antiga portanto tens que pensar e repara tanto o pequeno restaurante empresário de restauração pode fazer isso as pessoas não pensam nisto como um EDP ou um model tem que estar a pensar que as novas trends são mais green se calhar como vou trabalhar aqui de casa vou consumir menos combustível tem que se reinventar e se calhar tem que passar de energia para outra coisa qualquer até fora da sua área mas não tens o sistema de incentivos em desenhar neste sentido e tu vais-te sempre adaptar ao sistema de incentivos é um meio é assim que nós estamos desenhados e aí Legenda Adriana Zanotto